Instalei o para-choque do Voyage 95 no meu Voyage 1985. Vou explicar pra vocês esse projeto, se dá certo, se tem que fazer modificação, se tem que alterar alguma coisa. Pra muitos que tem um Voyage quadrado 85, 84, 83 e quer fazer aí, mano, essa modificação no para-choque, colocar o para-choque do Voyage mais novo porque acha bonito, porque fica mais estiloso, eu fiz esse projeto no meu. Esse Voyage é 1985 e fiz esse projeto e deu certo, rapaziada. Eu vou explicar tudo pra vocês. Salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez eu vou explicar pra vocês como eu fiz esse projeto do para-choque 1995, do Voyage mais novo, no meu Voyage quadrado 85. Rapaziada, vocês estão ligados que esse daqui é meu Voyage 1985. Estou com esse carro aqui já há muito tempo na minha família. Eu acho que já tenho quase uns 20 anos que está na minha família. Desde o meu pai, que ele comprou, ficou muito tempo com esse carro aqui. Depois ele foi abandonado, depois eu levantei ele do chão, gastei muito dinheiro, fiz muito projeto dele. Levantei esse carro do chão. Então, pra quem não acompanha os vídeos, vale muito a pena você estar vendo lá no canal. Desde a evolução, desde quando eu estava reformando o Voyage, que eu comprei a roda, comprei pneu. Está tudo no canal, todo o projeto desse carro. Então, vale muito a pena você estar conferindo. E muitos de vocês me perguntam até hoje, cara, como eu fiz a modificação do para-choque do Voyage 1995, que é o último Voyage aí da série do quadrado, que saiu. Como que eu coloquei o para-choque dele no Voyage 85? Rapaziada, vocês estão ligados que o Voyage 1985, vocês estão ligados que o para-choque não é assim. O para-choque é aquele de ferro, né? Que vem prosseguindo desde aqui. Ele é uma barra dessa lapa aqui, rapaziada. Está vendo? Dessa parte a essa parte aqui de ferro. Ele é de ferro, essa parte aqui, ó. Ele vem contornando, vem contornando e morre ali. Essa parte aqui para baixo não existe. Então, eu falei, pô, cara, eu não estou curtindo essa parte de ferro do Voyage. Eu acho que é um tipo de proteção que eles pensaram também, porque vocês sabem que os carros antigos, a maioria tem opção desse para-choque de ferro mesmo, né? Tudo de ferro. Os carros antigos eram todos de ferro, muito mais resistentes do que os carros de hoje em dia, né? Então, essa parte aqui era de ferro. É o que eu pensei. Fui, peguei o para-choque do 1995. O projeto ficou, tipo, em mente. Não sabia se ia dar certo ou não. Só que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas teve que adaptar, H? Cara, vou mostrar aqui para vocês na frente como que está. Rapaziada, se liga o para-choque do Voyage de 1995. Último para-choque do Voyage. Rapaziada, não liga que o meu carro está um pouco sujo. Está assim, porque faz um tempo que ele está parado na garagem. Não tive tempo ainda de estar limpando. Mas a gente vai fazer um vídeo aí, né? Especialmente limpando ele, porque nas antigas a gente gravava vídeo pintando o carro. Fazendo um monte de coisa aqui. Reformando o carro em casa. E a gente vai voltar com esses vídeos, rapaziada. Então, esse daqui é o para-choque do 1995. Vocês podem ver que ele já tem o suporte ali dos milha. O para-choque do Voyage 85, que é o meu, que veio original. Ele só pegava aquela parte de cima ali, ó. De ferro. Essa parte para baixo não tinha. E o farol milha era um ferrinho pendurado e uns quadradão dos farol milha. Fora do para-choque, rapaziada. Era um ferro para baixo, assim, ó. Com dois milha ligado. E eu não estava curtindo, porque eu achava muito feio. Eu achava esquisito, rapaziada. Na verdade, eu achava esquisito. Hoje em dia, se eu fosse fazer, tudo bem. Eu poderia ter pensado num projeto ali de estar reformando os farol milha. Comprando os farol milha novo. Fazendo um projetinho no para-choque da hora. Mas, como o meu para-choque estava tudo amarrotado, tudo amassado. Aquele de ferro que estava ali, estava feio demais. Mas, eu decidi comprar o para-choque do 1995. Cara, foi caro esse para-choque aqui. Na época, eu acho que eu paguei 80 anos da frente. Se eu não me engano, eu acho que foi 80 anos da frente. E cento e alguma coisa. Acho que 180 anos de trás. E eu fiz esse projeto, cara. Lancei, sem pensar. Fui, peguei os milha separados. Porque ele não vem junto com o para-choque. Vocês sabem que é separado, né. Fui, coloquei. E para fazer adaptação, como que foi? Rapaziada, para fazer adaptação no carro, não foi difícil, né. Foi muito simples aí estar fazendo. Eu levei num funileiro, né. Que o funileiro que faz essas coisas de adaptação, de para-choque, essas coisas e tudo mais. Só que ele não foi complicado de fazer. Porque o para-choque do 1985 que estava ali, ele era preso aqui na frente. Tem umas barras aqui na frente, que ele era preso aqui, por aqui. Sabe, um parafuso que prendia aqui na frente. Já esse para-choque tem uma barra que vai para dentro. Que vai nessa parte aqui, nessa parte de dentro. Então, se você for ver, o coelho antigo, ele já tem essa opção aqui, de você adaptar esse para-choque, né. Que ele dá aqui, tipo um suporte aqui, que dá para você enfiar um ferro. Caso você for adaptar o para-choque do 95. Então, ele tem como. Aqui, ó. Se você for ver, ele foi colocado um ferro aqui dentro. Aqui, ó. Nessa parte aqui tem um ferro aqui dentro. E esse ferro, que foi usado no outro para-choque, no outro para-choque de ferro, já tinha esse suporte. Só foi tirado de lá e colocado aqui. Então, não deu trampo. Foi, colocou, encaixou, já era, rapaziada. Agora, a lateral. A lateral, vocês sabem que dá a preferência de você pôr um suporte de travinha, né. Mas eu achei muito difícil. Aí, a gente foi e colocou um parafuso aqui, meio por cima aqui. Que não ficou feio também. Tá de boa. Tá tranquilo. É só pintar de preto aqui, que não aparece nada. O meu tava com friso. Falta comprar um frisinho ali e colocar por cima. Mas, não deu trampo, rapaziada. Se você for ver aqui, ó. Para-choque ficou certinho, rapaziada. De lado, assim, de traseira. Parece até o Voyage mais novo. Ninguém percebe que é um Voyage 85 esse daqui. Claro, pelo estado que ele tá também, todo reformado. A gente fez essa reforma totalmente em casa. Mudamos muita coisa. Gastamos muito dinheiro pra tá reformando. Porque nada é barato. Você está ligado. Mas, foi feito aí a instalação do para-choque. Ficou muito top, rapaziada. Na parte de trás, não foi difícil também fazer essa adaptação. A gente usou o mesmo suporte do para-choque de ferro, que já tinha no Voyage, né. E passou pra esse para-choque aqui. Que ele já tem uns encaixes tudo certinho ali dentro. E foi passado. E aí, só pegou o parafuso. Apertou pro lado de dentro. Já era, rapaziada. Para-choque instalado. Então, pra muitos de vocês que estavam com essa dúvida aí de se dá pra colocar o para-choque do 1985 no Voyage. Se dá muito trabalho. Como que é? Se tem que adaptar muita coisa. Não, rapaziada. Não precisa adaptar muita coisa, não. Se você levar num funilheiro bom aí, o cara coloca ali pra você rapidamente. É só tirar o para-choque de ferro, né. Que ele já vem ali. Só de só esquiar. Tirar os parafusos. Pegar o para-choque já do Voyage mais novo. Colocar a adaptação. E empurrar pra dentro ali. Colocar os parafusos na lateral. E morreu, mano. Seu Voyage tá modificado. Tá aí com o estilo do carro mais... Do Voyage mais novo. Que eu gosto muito. Acho muito top esse para-choque aqui. Com os milho ali embaixo. Esse para-choque aqui sempre foi meu sonho, cara. Sempre foi meu sonho deixar meu carro assim. Meu Voyage quadrado assim. E conseguir, mano. Demorou muito, rapaziada. Mas chegamos. Então é pra vocês verem que não é muito difícil aí. Qualquer funilheiro pode fazer essa adaptação aí. E o seu carro ficar monstro, rapaziada. Vale muito a pena você estar fazendo isso aí do seu carro. Que dá uma mudada monstra. Cara, o Voyage tá muito top aqui por dentro. Pra quem não viu ainda. A gente, eu acho que vai sair no carro vlog agora. Pra gravar aí um vídeo aí com o Voyage quadrado. Mas tá muito lindo, cara. De verdade, rapaziada. Volantinho da Surf. Muitos me falam até hoje, H. Mas se eu fosse o seu, eu trocava, cara. Colocava o volantinho do quatro bola. Mas hoje em dia já não compensa, rapaziada. Eu colocava o volante de quatro bola. Porque pra quem não sabe, eu já tenho um polo. Então esse projeto aqui foi meu sonho. Esse projeto aqui foi um sonho realizado. Que eu realizei. Sonhei muito. E cada projeto que tá nesse carro. E consegui chegar. Contagirão também foi sonho. Demorou muito, mas cheguei. E esse volantinho era meu sonho. Então eu não vou tirar um volante que sempre foi meu sonho em ter. Que eu ralei muito pra conquistar. Não vou tirar. Vou ficar com ele. Porque eu gosto muito. Então, rapaziada. Vale muito a pena você estar fazendo essa modificação. Vocês viram que não é tão difícil fazer essa adaptação no para-choque. Eu acho que se você mesmo em casa, você consegue fazer essa adaptação. Só tirar o de ferro, pegar o suporte do de ferro que já vem no Voyage 82, 83, 84, 85. Eu acho que até 86 os para-choques já é de ferro. Só você pegar, tirar o suporte de dentro, parafusar ali no para-choque dos mais novos. Do 95, 94. Do 92 pra cima já é o para-choque assim. Eu acho que do 90 também, se eu não me engano. Mas me corrija se eu tiver errado. E aí você pode colocar, cara. Ele já tem a maioria do suporte ali pra você enfiar o ferro dentro do suporte mesmo do carro. Então, ele já tem essa opção de você fazer a modificação. Eu acho que a Vux já pensou nessa modificação que poderia estar fazendo no futuro. Então, foi feito, cara. E não deu muito trabalho, rapaziada. Vale muito a pena. Eu falo pra vocês que ficou muito top o projeto. O projeto... Muitas pessoas me perguntam até hoje como que eu fiz esse projeto. Se dá certo. Se pode comprar. E tudo mais. As pessoas têm um pouco de medo aí de estar comprando o para-choque dos mais novos. E não dá pra adaptar. Rapaziada, dá sim pra fazer adaptação. Pode comprar. Cara, tudo dá pra fazer adaptação, rapaziada. Tudo. Então, pode comprar sem medo. Se você tem um Voyage de 80 até 86 e quer fazer a modificação do para-choque colocado 92 até 95, que é o mesmo para-choque, pode colocar, rapaziada. Que dá certo. Fica muito top. E uma coisa também aqui que fica top também se você fazer, é se você pintar a mesma cor do carro nessa parte aqui, rapaziada. Ou nessa parte aqui, ó. Pintar dessa mesma cor aqui, nessa parte aqui. Nossa, fica muito louco, hein? De verdade. Mas é isso aí, Val. Ficou no vídeo com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre essa instalação do para-choque. Que muitos de vocês tinham dúvida se dá certo, se pode comprar sem medo. Então, isso aí, rapaziada. Dá pra comprar. Pode ficar tranquilo que o Voyageão vai ficar brabo, mano. Então é isso aí. Fortaleça. Deixa muito like. Se inscreva no canal, rapaziada. Compartilha o máximo que vocês puderem pra fortalecer essa caminhada monstra nossa aqui no canal. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Logo, logo a gente tá lançando vários projetos aqui no canal, hein? Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.